Bom gente, queria agradecer mais uma vez aqui a presença dos nossos convidados, a Pilar, Miguel, queria fazer um agradecimento especial também a Lília Porto, do Futuro das Coisas, que apoiou bastante a gente na execução desse evento. E, bom, eu acabei de descobrir que eu sou um gigolô, né, como é que é o negócio aí? Facilitador, né? Agora é a hora da gente bater um papo, na verdade, eu estou aqui como mediador da história, mas a proposta não é essa, a proposta é que todo mundo entre na conversa, todo mundo entre na roda. Perdão, a Pilar e o Miguel estão aqui para responder as perguntas de vocês. Então, se alguém quer começar. Como a gente não é uma sociedade dialética, a gente nunca consegue, sempre é assim, porque todo mundo tem graça, vira a cabeça, olha para um lado, olha para o outro. Eu posso começar, mas eu prefiro lá. Ah, lá, tem mais uma amostra ali. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Jaque, sou amiga dos meninos, adoro o trabalho deles, já estivemos juntos em alguns momentos, e é um prazer estar aqui. Eu queria perguntar, do ponto de vista de escola e também de empresas, que a gente continua ainda com o formato em escolas de avaliar aí por notas, que é crítico. E, quando a gente vai para empresas, o sistema que funciona são metas. Como é que fica essa questão para escolas e empresas, já que a gente está num mundo não muito linear, e isso me parece ser muito, quer dizer, está bem quem tem notas boas e vai ter um lugar ao sol quem alcança as metas? Pilar, quer começar? Bom, a gente tem... O que acontece? Quando muda um paradigma, quando começa a mudar um paradigma, acontece que são muitos tempos vivendo ao mesmo tempo. E um paradigma, ele esperneia até o último, antes de morrer. Então, o que a gente está percebendo? Com o Enem, por exemplo, tem escola que só fica olhando para o Enem, para aquela notinha do Enem. E os alunos acabam virando empregados da escola, porque eles têm que atingir as metas que a escola quer para vender no mercado. Qual é o problema disso, quando a gente está falando de formação integral? Quando você é um empregador, você não quer saber se ele foi melhor ou pior no Enem. Você quer saber se ele sabe trabalhar em grupo, se ele sabe se comunicar bem, se ele é um cara de bom caráter. Nada disso cai no Enem. E, então, a gente está fazendo avaliações, medidas, que muitas vezes não fazem sentido. A mesma coisa as metas. Eu já fui diretor de empresa, e, às vezes, você pedia para um funcionário fazer tal coisa, ele falou, isso não está na minha meta. Então, ao contrário, quando você traz um propósito para as pessoas, qualquer propósito, quando ela se engaja, ela vai entregar mil, dez mil, cem mil. Entende? Então, só que é o que está acontecendo. Nos últimos tempos, o que está acontecendo com a Ambev, ela está tendo uma crise, porque ela foi tentar pegar o mesmo modelo que ela tinha, lá para os ketchup, para aquelas coisas, numa outra cultura. Quando foi para a Bélgica, teve o mesmo problema. Então, eu sinceramente acho que a gente está numa crise, há um esperneio do antigo paradigma, isso, às vezes, leva 100 anos, a aleatoriedade começa a surgir no começo do século XX, lá com Einstein, com Prigogine, com um monte de pesquisador. Mas eu acho que a gente tem que ficar... Eu acho ou não, eu tenho certeza. A gente tem que ficar atento a essas mudanças e entender que um novo modelo está surgindo e que, se esse modelo bem é aplicado, ele vai resolver muito mais rapidamente os problemas da complexidade do que esses problemas que foram colocados no século XIX e XX. Já que essa questão de nota, que é a mesma coisa que uma meta, ela é diferente, mas o objetivo é esse. Às vezes, você tem o seu filho que chega com um bulitim, escrito seis, você fala, está mais ou menos. Se vier escrito oito, você está feliz. Mas se você perguntar para o professor dele o que é que ele não aprendeu, o professor não sabe. Então, não está avaliando nada. A avaliação da escola, ela não é processual, ela não é reflexiva. Ah, você tirou seis. Mas isso que você errou, nós podemos trabalhar. Mas como o professor também trabalha ainda nesse esquema repetitivo, fordista, ele tem professores de história, feita eu era. Nós temos 50 alunos, oito turmas, então, nós temos 400 alunos, às vezes são duas escolas, e você não tem infraestrutura, você não tem condições para você fazer esse trabalho. Logo, a nota, ela existe, porque existe a impossibilidade, nesse sistema escolar atual, de você fazer um trabalho mais aprofundado. Tem que mudar. E fala, mas como é que vai fazer? Se diminuir o número de alunos por sala, muitos jovens ficarão sem escola. Mas você pode fazer o que algumas escolas hoje fazem. Você tem lá todos os professores, eu sou tutora de 15. E estes 15, eu converso, eu tenho hora de mentoria, e eu passo para os outros professores os detalhes. Então, eu estou mudando a forma de trabalhar, porque essa avaliação escolar, eu te digo, pelos meus anos de magistério, ela não significa nada. Tem um caso de uma professora de BH, no final do sexto ano, que chamava quinta série, ela tinha reprovado 70% dos seus alunos. E ela ficou muito incomodada. E aí ela procurou a diretora da escola e falou, eu quero fazer uma experiência ano que vem. E a gente acompanhou essa experiência, porque a diretora falou, tudo bem, pode fazer. Nada proíbe que o conselho de classe aprove todos. Você vê como que é completamente sem conteúdo, sem sustância, anota. Ela passou todos. E quando chegou no começo de fevereiro do outro ano, no que é hoje o sétimo ano, que era a sexta série, ela aplicou a mesma prova que ela tinha aplicado em novembro. E ela estava fazendo mestrado na UFMG. Então, ela já vinha com essa discussão, porque aí a importância da teoria. Ela tinha uma orientadora que era muito interessante, e ela faz isso com o trabalho da sua orientadora. Quando ela aplica a mesma prova em fevereiro para os mesmos alunos, qual é a surpresa? O resultado é muito diferente. Quem tinha tirado os seis, tira quatro. Quem tinha tirado quatro, tira oito. Porque é comerciante, está todo mundo com cabeça fresca, ninguém está com medo de ser reprovado. E ela, então, segue com esses meninos e meninas, até o final do ano, fazendo um acompanhamento. Isso é que ele não sabe, porque ela é forçada a descobrir onde é que está a fraqueza de cada um. E ela, quando chega no final do ano, eles estão todos dominando a média. Não tem nenhum gênio da matemática surgindo ali, mas não tem nenhuma criança, nenhum jovem, adolescente que vai ficar para trás. Quando a gente acompanhou isso lá em BH, uma escola da periferia, da periferia, você entende como é que muda o trabalho quando o profissional tem um acompanhamento e quando ele tem estrutura e apoio para poder fazer essa mudança. Porque também não acontece da vontade própria, assim, ah, vou mudar tudo. Nada individual numa escola dá resultado. Dá o resultado para você ganhar o prêmio abril de professor, educador nota 10, que no ano seguinte também a escola segue no mesmo ritmo. Eu acho que, pegando a deixa do Miguel, que a gente tem que pensar nas coisas que estão acontecendo e realmente fazer questões, talvez eu acho que a postura dos pais também deve mudar diante disso. E não focar em uma educação por nota, mas exatamente o que a criança aprendeu. Então, acho que essa mudança também vindo desse lado de cá também pode e muito contribuir. Empresa, eu ainda acho que é um super desafio, mas eu acho que a escola a gente pode lidar mais diretamente com essa mudança também. Obrigada. Bom, primeiro eu queria parabenizar a 42 formas, porque sou fã de vocês, por trazer o Miguel, que eu, né, quase toda a palestra, é isso? Que eu venho e conheço. E da Pilar, que eu estava curiosíssimo de conhecer e ouvir você falar. Eu acho que toda essa mudança que a gente precisa na educação, ela reflete também um pouco da mudança que a gente está vivendo na sociedade. E essa mudança vai refletir um no outro, porque, afinal, se a gente quer uma escola com um significado mais questionadora, de crianças que queiram questionar sobre o que está em volta, ou seja, possam viver outras coisas, vai precisar também de uma outra sociedade para receber essas crianças, seja pelo horário, seja pela dinâmica, do momento de aprendizado. E, por outro lado, já, de uma certa forma, isso já está sendo refletido na sociedade. O que o Miguel falou sobre a falta de emprego e sobre como isso está se reestruturando, com toda a economia circular e tudo que se tem dessa nova economia, de como que a sociedade está se reestruturando para ter cada um o seu trabalho, não necessariamente dentro da empresa, mas de uma outra forma. Então, eu queria saber de vocês como que vocês veem essa transformação de sociedade e como deve-se arrastar isso. porque é um processo, a gente está vivendo um processo e, com certeza, isso pode demorar muito. Mas isso é uma... Lógico que é difícil essa resposta, mas como isso vai mudando, isso vai formando ambos os lados, as crianças e os responsáveis por essa mudança na educação e as leis e o formato empresarial que vai ter que ir moldando a essa nova sociedade. Como é essa transformação dessa nova sociedade? Bom, o que acontece? A gente está vivendo uma baita crise do pensamento científico, por exemplo, e do iluminismo. Porque, assim, essa visão de muita fragmentação não está respondendo às nossas necessidades. Mas, ao mesmo tempo, então, que a gente fala, bom, a ciência é boa, mas o coração, a intuição, o head, heart, heart, é muito importante. Então, tá, vamos chamar... O iluminismo foi legal porque tem igualdade, fraternidade, qual que é o outro? Liberdade. Por outro lado, também tem um outro grupo que fala que a ciência não serve para nada e a Terra é plana. E aí começa a surgir, por outro lado, uma descrença na educação, uma descrença em tudo. Então, ah, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um... Um home... Como chama? Homeschooling. E não vai ser só um homeschooling. A gente vai fazer uma transmissão pela TV, a Record vai fazer uma transmissão, uns pastores vão ensinar a gente e a gente vai fazer lá na igreja isso aí, viu? E vamos dar uma comida para os meninos, mas à tarde, no horário inverso, a gente vai estudar a Bíblia. Então, há uma descrença geral, há uma descrença forte no que a gente está fazendo. Então, a escola tem que ser reinventada para não ser significativa, mas a empresa também tem que ser significativa. Porque tem... Eu citei uma aqui, a empresa dá muito dinheiro para o executivo, só que ele se divorcia, ele fica deprimido, ele está angustiado. E é muito modelo latifúndio. O que a monocultura faz? A monocultura tira toda a diversidade para gerar cana, gera muita cana. A mesma coisa uma grande empresa, ela tira tudo o que é diversidade, você só pensa em uma coisa, te dá muito dinheiro. Só que tanto a cana, com um montão de grana que você ganha, tudo isso é muito ruim, porque o ambiente está ficando ruim, suas relações sociais estão ficando muito ruins. Então, eu acho que não tem uma diferença entre escola, empresa e sociedade. A gente tem que reconstruir a sociedade num novo modelo. Ela não pode ser de monocultura, do dinheiro, da monocultura, até porque essa monocultura cai sempre na mão de um latifundiário. São 200 famílias que têm... São 200 bilionários no Brasil. Não tem nenhum negro entre esses bilionários. E as mulheres que têm são todas viúvas, de algum bilionário. É tudo homem branco e tal. Então, essa visão de monocultura que a gente trouxe, que a modernidade trouxe, que as escolas ricas trazem, elas têm que ser reconfiguradas. Então, a resposta não está na empresa, na escola e na sociedade. A resposta está numa nova civilização, uma era de aquário, parece meio hippie isso, mas se a gente não reconfigurar isso, o ambiente vai detonar a gente. Porque se eu posso arrumar a sociedade, fazer uma distribuição que é mais fácil, na hora que der o efeito estufa, não tem jeito de resolver esse problema. A questão ambiental é a questão nossa. Então, eu viajei demais, mas é isso. Mistura tudo ao mesmo tempo agora, que é o que você falou. Bom, Arthur, professor... Oi, Arthur. Professor. Há 44 anos. Então, primeiro, Miguel, o Enem só é a base, o referencial das escolas, porque a sociedade o fez assim. Hoje, em escolas particulares, a primeira pergunta que um pai faz ao ir para uma entrevista para saber de vaga é qual é o resultado de vocês no Enem? Então, a sociedade é que está... é que precisava desconstruir esse paradigma de que um resultado... Porque, no fundo, é o seguinte, vocês colocam gente na universidade, como é que é o resultado de vocês no vestibular? É bom? Ah, então a escola é boa. Como é que agora não é mais o vestibular, porque nem tem mais praticamente vestibular em lugar nenhum. Os poucos que tem são as excelências. Então, o Enem, ele é essa busca translocada que a gente vê, e esse é o fundamento da pergunta, era as indústrias, as empresas, você respondeu um pouquinho disso na sua resposta anterior, as empresas fazem isso o tempo todo. Elas buscam desesperadamente resultado, resultado, resultado. Como? Em dinheiro, em acumulação de riqueza, para o seu dono, para os seus acionistas. Ué, e como é que nós queremos mudar uma educação, a educação de uma sociedade, se esse, isto é o que manda, é o resultado. Então, as escolas precisam apresentar resultado. Só que resultado cai nisso que a gente falou. Então, eu gostaria de ter visto aqui alguém defendendo as empresas, mostrando o lado das empresas. Porque o que a Pilar falou, o que você falou, tão perfeito a explanação de vocês, não há nada a retocar. Só que o resultado disso, o que se pode mudar disso e como mudar, me parece ainda um grande enigma. É isso que a minha... Fiz algumas observações para dizer. Tem algum caminho visível nesse momento? Bom, nós dois somos diretores de empresas, então, tomara que ela continue forte, porque senão a gente vai perder o emprego. Fala, Pilar. Essa é mais difícil, então, deixe para você. A gente fala da educação, que é o nosso lugar de trabalho. Mas a contradição, e eu acho que essa é uma coisa, ela é muito forte, porque a contradição é a seguinte, a gente quer uma escola que prepare para o Enem. Para preparar para o Enem, você tem que ter a escola, careta tradicional, guardadinha em caixinhas. Aí ele vai para a universidade, a universidade fala o seguinte, nossa, mas você não sabe pensar, refletir. Aí a universidade vai trabalhar esse menino, que já está enlouquecido, porque ele sai. A história, geralmente, é assim, você vai para um curso de educação infantil, que é superflexível, e aí eu vou usar o exemplo, me desculpando de novo, do meu filho, do Felipe e da Natália, que a gente matriculou em escolas alternativas, que eu mesmo hoje chamo de escola xalalá, se abraçar árvore, etc. Mas a família ficava assim, esses meninos não vão se dar bem. Eles não vão passar no vestibular. Havia uma pressão. E eu ficava nessa angústia, eu dava aula lá no Colégio Santo Antônio, falava, será que eu tinha que trazer os meninos para cá? Só que eu resisti. E quando você olha o resultado, Felipe, há duas ou três semanas atrás, estava aqui com sete colegas do primário, que são amigos até hoje. E essas coisas você conquista estabelecendo relações sociais, relações de afeto, que as escolonas muitas vezes não permitem. Então, a capacidade, e quando eu olho o caminho de cada um deles, se não virou ninguém porra louca, bicho grilo, tem advogado, tem um cara que fez concurso para juízo, tem outro que é jornalista. Por quê? Porque essas escolas, elas respeitavam essa diversidade que o Miguel colocou ali, na sala de aula, completamente diversa. E você encaixota todo mundo para fazer o Enem, desencaixota para fazer a universidade, mas a universidade também está dialogando pouco com a empresa. e aí a empresa olha e fala, quem ensinou esses meninos? Porque a gente tem um descompasso. E eu acho que é esse processo que a gente está vivendo, é que vai, nunca nós vamos chegar na harmonia perfeita, porque ela não existe, mas ela vai acertando as conversas. mas, para isso, a gente tem que ter o projeto de país. E eu confesso que eu não vejo hoje alguém chegar, fazer um projeto de país, que eu fale, uau, isso é o século, isso é o agora, é o século XXI. Alguém que respeite as ideias da Greta, alguém que respeite as ideias da... Jenny Fonda, que está lá sendo presa toda sexta-feira, minha ídola, não, a escola, ela vai formar pessoas, ela atira o muito ruim, ela atira o muito bom, porque as crianças também muito inteligentes, muito críticas, elas também não se dão muito bem na escola, e aí ela trabalha com o médium. E quando chega na empresa, você fala, eu quero as pessoas, não, eu quero a pessoa brilhante. muitas pessoas brilhantes nem ficaram na universidade quando deram conta. Há muitos anos atrás, eu vi uma pesquisa feita sobre 50 artistas brasileiros, músico, ator, só dois deles tinham curso superior completo. Eu lembro que um deles era Gilberto Gil. Os outros todos têm uma trajetória escolar que não é disso, ninguém ganhou medalhinha da freira no quadro de destaque lá da... Essas coisas vão... O Vale do Silício percebe isso. Os ambientes de trabalho muito diferentes daqueles que a gente está acostumado, também mostram isso. Como é que a empresa vai dialogar com a escola? Porque aí vem uma questão. As escolas privadas, elas estão desenvolvendo projetos, algumas, muito interessantes, mas elas aprofundam a desigualdade. Então, a gente está... É o retrato desse país. E o que eu acho que acontece, acho não, tenho certeza, que as empresas... Só a gente olhar quais são as empresas mais importantes do mundo hoje, são as empresas que dominam o conhecimento. Apple, Amazon, são empresas da linguagem, do conhecimento. A Kodak criou a máquina digital, mas não sacou. A Xerox criou a tela iconográfica, mas não sacou. Vou fazer uma pergunta para vocês, só para vocês não dormirem. Quem aqui já teve um telefone Nokia? Levanta a mão, por favor, vigorosamente. Quem tem um telefone Nokia? Levanta a mão. Então, o que acontece? As empresas, as empresas que trabalham o conhecimento... E aí tem um outro fator que apareceu a partir da metade do... Já no século XX, mas nos últimos 50 anos, que foi o mundo financeiro, que é um mundo que não é nada, na verdade. Então, por que eu vou investir, por que eu vou ser empreendedor e ganhar uma rentabilidade de 20% ao ano, se eu especular na Bolsa de Valores, vou ganhar 40%, 100%, 200%. Então, há um terceiro fator, o Adam Smith não percebeu, quando eu falo da imaterialização, há uma virtualização do mundo financeiro, e aí eles contratam os melhores caras do mundo positivista. Então, se você analisar, tem um filme que chama que é mãe de notícia de Meg Street, que é o dia que quebrou a Lehman Brothers. E aí eles mostram os meninos da Lehman Brothers. Todos eram do MIT, de Harvard, eram os melhores alunos. Só que alguma coisa, em algum momento, essa escola falhou, que não botou esses caras de maneira... A questão é ética, porque eles sabiam que iam detonar a família pobre norte-americana do centro-oeste, que estava hipotecando dez vezes a casa dela. E esses caras, eles dominaram, além desse domínio positivista do conhecimento, os melhores alunos, eles dominaram a aleatoriedade, tanto que o produto que quebrou o mundo chama derivativo, são derivações, são aleatoriedades. Eles dominavam os cálculos e iam imaginando, em termos caóticos, quais seriam os melhores caminhos para dar o resultado melhor. Só que derivou de tal monta que eles perderam e caiu fora do modelo da ordem no caos. Então, o que eu quero dizer é que essa escola falha, a empresa falha, mas as empresas que, de alguma forma, estão tentando humanizar, é verdade que o Google é paia, eles botam aquelas lugares lindos, mas os meninos trabalham 18 horas por dia, não tem nem tempo de ir lá jogar o pebolinho deles. Mas eles sabem que precisa disso. Eles sabem que precisa disso. esse lado humano. Os RHs das empresas já estão começando a... Os DPs eram departamento pessoal, virou IRH, e agora tem um outro nome, é desenvolvimento humano. Então, a gente está caminhando para essa visão. Se a gente compara as empresas que eram as melhores empresas dos anos 70, já não são mais. E as empresas, a gente fala muito do Uber, mas ele está com 1,2 bilhões de prejuízo. Então, o que eu quero dizer é que o mundo aleatório é um mundo bastante complexo. Tem um cara que se chama Jim Collins, eu leio tudo dele, tem um livro que se chama Feitas para Durar, e ele mostra que as empresas que mantiveram a sua cultura, a sua ética, e o contato constante com o ambiente, são as que vão permanecer. Johnson, essas empresas, todas conversam com essas pessoas e veem como eles não amam os seus trabalhos. Então, IBM mesmo, o cara da IBM adorava andar com a roupa azul, a IBM sacou, virou uma empresa de hardware para uma empresa de serviço, a Xerox também sacou. Então, não é que a gente está falando mal da empresa, a gente está falando mal das empresas que não leem o seu tempo. Deixa eu até aproveitar para fazer uma parte aqui, você falou que não tem ninguém para defender as empresas. a gente está aqui como uma empresa. Entendi, sim. Eu estou falando assim, vou defender as empresas pelo Nomútil. Mas, na verdade, a gente tem discutido muito, eu e o Felipe, como o que a gente faz dentro do nosso trabalho, porque a gente trabalha o tempo inteiro com os RHs que são responsáveis pelo desenvolvimento das pessoas dentro. O Miguel até falou, teve a mudança do departamento pessoal para o RH, depois desenvolvimento humano. Houve um movimento assim, nesse sentido, mas hoje se fala muito ainda em RH, que é uma expressão para mim bastante anacrônica até, embora sejam meus clientes. E a gente está... Está sendo gravado, apaga essa parte. E a gente está tentando, inclusive, tem discutido muito como que a gente consegue fomentar a cultura de aprendizagem nas empresas. E aí, quando a gente fala disso, porque a gente trabalha muito com um treinamento aqui, um curso online ali, que são as coisas que a gente faz muitas vezes, como é que a gente fomenta essa cultura de aprendizagem justamente para a gente conseguir retroalimentar esses posicionamentos novos e essa nova cultura? a Pilar falou aqui em quebrar a cultura. Quebrar a cultura vai ter que passar por um monte de titãs até chegar nessa quebra para que a gente consiga amanhã ter uma proposta diferente de empresa. Então, existem algumas coisas aparecendo, existem algumas ideias que estão sendo discutidas, mas ainda tem, acho que, um longo caminho nesse sentido. como é que a gente pega esses adultos que estão na empresa e que vieram desse sistema educacional mecanicista que a gente vive, que a gente viveu e continua vivendo e como é que a gente consegue subverter esses adultos, como é que a gente consegue fomentar uma cultura de aprendizagem de adultos que mude um pouco o jeito de pensar. E essa é a minha pergunta para vocês. Eu vejo em escola, mas comecei a ver empresa, porque a minha trajetória profissional, ela é da educação até 2012, quando eu saí do Ministério da Educação e fui trabalhar pela primeira vez no terceiro setor numa fundação que é ligada a uma editora. E na escola, na educação, a gente reclama que a formação ela é muito um espasmo. Começo do ano, semana pedagógica, traz uma palestra com alguém, se for de autoajuda melhor, aí as pessoas choram, se emocionam e volta todo mundo para o mesmo trabalho. Quando eu comecei a acompanhar o movimento de empresas, eu comecei a perceber que a visão de formação é mais ou menos a mesma. Ah, fulano está precisando de um curso, até usava muito reciclagem, que é uma coisa que na educação a gente fala, ah, gente, parece recicla lixo, ah, mas é a reciclagem que fulano tem que entender melhor o sistema tal. Aí dá lá um curso para ele, ele volta para a mesma estrutura, para o mesmo chefe, para o mesmo líder, time, equipe, ele volta para a mesma coisa. Na educação, e aí eu comecei a frequentar eventos de empresa em geral, não estou falando da SM, mas você vê umas pessoas que recebem 30 mil reais para fazer uma palestra que é risível. e que as pessoas sabem que é risível, vão lá, se divertem, riem, e seguem o baile. Aqui a gente não recebeu nada. É, ainda. Você pode até rir, mas não recebeu nada. Mas é isso, se vamos melhorar a educação, às vezes eu entro, eu passei uma situação mega constrangedora porque eu vou fazer uma palestra carregada de notícias ruins, exclusão, etc, etc, e antes de mim estava um ser midiático, eu não posso citar o nome, mas as pessoas todas acabaram, umas 3 mil pessoas lá no centro de eventos do Rio e todas cantando meu coração bate, e eu parada ali no camarim, falei, como é que eu vou entrar e só dar notícia ruim para eles? Aí você entra, começa a falar, a educação reprova tanto, aí o povo começa com aquela cara, o que essa mulher está fazendo aqui? porque nem a minha, nem a do midiático vão resolver nada, porque a gente tem que entender que o processo de formação, e aí eu acho que é o que é 42 formas, muita gente aqui trabalha, que é o processo de formação é permanente, ele começa quando você nasce, parece óbvio, parece ridículo, parece título de livro de Paulo Coelho, e ele vai terminar quando você morre, e se for deixar coisas escritas ou filhos ou tiver plantado árvore, dizem por aí que você se torna eterno, por isso que todo mundo fala, plante uma árvore, tenha um filho ou escreva um livro, você garante a eternidade ou garante a sua permanência neste lugar. Nesse período todo, a gente está aprendendo, e a gente muitas vezes passa por esse processo dentro da empresa sem que a empresa tenha consciência disso e sem que eu tenha um espaço para refletir. E a empresa também não tem muito espaço de reflexão. A escola nem se diga, tá, gente? Porque a escola toca o sinal às sete, vai até meio-dia, você almoça correndo, vai correndo para outra escola, em qual momento você para e reflete sobre a qualidade do seu trabalho? e aí eu acho que empresas e escolas têm que conversar mais, porque eu vejo coisas em empresas também, por outro lado, que são muito legais. Uns espaços de convivência, uma formação continuada, a gente faz lá na editora, junto com a fundação, chama Ciclo do Conhecimento, que surgiu assim, ah, Pilar, fala aqui para a gente sobre, para os editores, sobre evasão, fala sobre não aprendizagem. Aí a gente começou a organizar, já levando todos os nossos amigos, Miguel já foi, Felipe já foi, todo mundo vai, ceda com um grupo de 20 e 30 e conversa sobre um tema, sobre esse tema, a gente já conversou, sobre a Enem, sobre o que é mesmo, aprendizagem, e as pessoas estão no processo. E este estar no processo é uma coisa que a escola tem uma dificuldade e que a empresa também, porque muitas vezes eu vejo desligamento, é horrível, né, gente? Diz assim, o que é fulano? Ah, foi desligado. Falei, nossa, lembro de filmes de Blade Runner, que você desliga uma pessoa. Agora a gente cancela, né? Cancelei fulano, né? Nas redes a gente cancela, né? Algumas a gente cancela com gosto. Aí eu, mas como que fulano foi desligado? Ah, não estava entregando. Entregando o quê? Ah, não, ele tipo assim, claro, isso é só área, não, não preocupa, não. Não estou preocupada, eu estou preocupada com a pessoa que eu gosto. Aí eu falei, gente, mas eu gostava tanto dela, é uma classe aqui na escola. Mas por quê? Até o desligamento dessa pessoa, essa demissão, como é que ela vai ser assimilada e como é que ela pode servir para os outros aprenderem? Como a reprovação na escola não ensina nada para ninguém. Então, quando a gente começasse a conversar mais, a gente ia aprendendo mais coisas. e não é que a gente converse pouco, o diálogo da educação básica com o mundo do trabalho é zero. Zero. Até ela aqui na frente está com o microfone. Como é que você chama? Oi, eu sou a Camila. Pode falar, Camila. E a minha pergunta tem a ver com... Eu tenho três adolescentes em casa, um de 13, um de 14 e um de 15. E aí... Não, eu só botei um no mundo, meu marido botou duas. E aí a pergunta é como é que a gente motiva esses adolescentes? Porque você pergunta o que você mais gosta na escola? Ah, meus amigos. Mas não tem nenhuma aula? Não, não tem nenhuma aula. Não, mas você não aprende nada legal? Ah, um monte de coisa chata que não vai servir para nada só para passar no vestibular. Mas eles precisam passar no vestibular para conseguir um lugar, numa empresa, que se diz muito preocupada com esse mundo VUCA, mas não está falando com a escola. E aí como é que a gente sai disso? O que eu penso sinceramente é que os meninos querem aprender. Vai no Comic Con, veja o que está acontecendo. São 300 mil meninos. e no último Comic Con, 70% deles eram de classe C. Classe C. Eles pagaram 300 reais para assistir três dias de Comic Con, acho que são quatro dias. E aí se você pergunta para eles sobre o Neil Gaiman, que é um literato, que escreve quadrinhos, mas ele também faz seriados, também faz o quê, eles sabem tudo. eles não são contrários ao conhecimento. Eles são contrários ao conhecimento não significativo. Então, a escola é não significativa, é zero significativa, ela é bacana à tarde, quando eles fazem o teatro, e eles sabem tudo. O Silvio Meira, que é um cara superlegal da cultura digital, agora não está mais, mas ele era professor da Federal. Eles disseram que no curso de engenharia, algumas disciplinas, como cálculo e alguma coisa, eles tinham que tirar, porque os meninos sabiam tudo, porque eles programavam games. Programavam porque gostam daquilo. Então, a escola, ela não é o espaço do desejo, ela é o não desejo, ela é o não ação. Então, eu acho que é simples, é só você criar o desejo na escola, e deixar com que eles busquem seus conhecimentos. E a gente tem que ser rigoroso na investigação e na entrega. Você vai pesquisar o que você quer. Você quer pesquisar quadrinhos, você quer pesquisar game, ótimo. Então, você vai ter que seguir esses processos aqui, observação, pesquisa, ir a campo, perguntar, levantar dados, e entregar o melhor resultado. O Mark Prensk, que é o cara que fala que a gente é imigrante digital, nativo digital, ele diz assim, a função do professor é trazer o propósito, ajudá-lo nas perguntas e ser rigoroso na entrega. Então, e é isso, é basicamente isso. Eu não acho que seja difícil. Só que a gente está tão blocado nesse modelo de 200 anos, da razão. Por que a gente vai fazer aquelas coisas para sair da caixa, naqueles estereótipos? Porque nós somos seres da razão. A razão é ótima, sabe? Mas ela, de alguma forma, ela deixou de fazer com que a gente perceba, com que a gente sinta. Então, esses gurus, eles trazem o quê numa palestra? Eles trazem risada, você chora, é emoção pura. O marketing sacou isso muito rápido. Eu posso explicar para você um monte de coisa sobre o efeito estufa, te explico. Não vá de carro, não sei o quê, lá, mas você sabe tudo, mas você pega o seu carro e vai até a padaria, em vez de andar 10 quadras. Se um pessoal do marketing mostra que aquele, aquela teu andar pela rua vai trazer um odor, uma maravilha, com aquela propaganda linda, você sai andando. Entendeu? Porque eles atacam o sistema límbico, não o córtex cerebral. Então, a gente está percebendo que o sentimento, as conexões, o amor, o afeto amoroso, ele é muito mais potente. Por exemplo, o sentimento, esses caras que se elegeram agora, se elegeram pela raiva. É a raiva. Não é a razão, não é nada, é raiva. Então, se a gente conseguir conectar com a emoção amorosa, a escola, eu acho que a gente vai fazer uma transformação muito, eu acho não, tenho certeza que a gente vai fazer uma baita transformação. E essas questões aí, os meninos do ITA, o Ceará é rei de botar os meninos no ITA, mas muitos meninos largam para fazer teatro, ou montar cursinho, eu gosto de ensinar. Então, a gente está tudo enganado, na verdade. Tinha uma moça que fez a pergunta. Primeiro eu. Boa noite. Eu queria perguntar sobre a educação à distância, que é um modelo que é vendido como mais barato, para cortar custos, aquela pessoa que talvez não passou neném, vai recorrer ao EAD, para quem não tem tempo, como fazer uma EAD integral, nesse sentido? porque, pensando nessa questão do contratempo, à tarde, vou fazer aula de teatro, vou aprender xadrez na praça. Um aluno de EAD, a princípio, não tem esse tempo. Então, como, se vocês conhecem algum modelo? Olha, sobre EAD, eu acho que, para o ensino superior, em alguns cursos, pode funcionar. Na educação básica, eu tenho dificuldade, aí é uma coisa, pode ser atraso meu. Eu vi e vejo algumas experiências no Amazonas, tem uma educação presencial mediada por tecnologias. Para as crianças, para os jovens que estão lá na floresta, então, eles têm um centro em Manaus, e aí tem uma casinha com uma televisão, uma antena, e você dá uma aula pela internet, e aqueles jovens ficam ali, mas tem um tutor, que pode ser o aluno do terceiro ano, ele está ali para organizar aquele grupo, que é um grupo de jovens e adolescentes. Então, são experiências necessárias, porque, senão, esse jovem da floresta não aprende química, porque, ali na vila que ele mora, ou na aldeia, ele não tem acesso a esse professor de química, física. Então, em alguns momentos, a educação à distância é necessária, é importante. Em outros, eu acho muito complicado, assim como a educação domiciliar. Ah, mas se eu olhar a educação só como instrução, eu posso ensinar, meu filho, eu posso ensinar história em casa, eu posso ensinar português, matemática. Primeiro, isso não é para todo mundo no Brasil. Segundo, eu não ensino o que é conviver com o outro. Eu não ensino o mundo lá fora, eu não ensino a socialização. Então, nesse sentido, a educação à distância, ela é necessária, eu não acho que ela tem que ser desprezada, a gente tem que tomar o maior cuidado, porque a gente tem o cuidado de falar, ah, eu sou contra. Ela tem formas de acontecer, ela pode ser uma complementariedade, mas o que mais me preocupa, seja na educação básica, seja no ensino superior, é ver as pessoas repetindo este modelo da grade curricular na educação à distância. Aí, é a mesma coisa, gente, você grava uma aula, eu fui gravar uma aula para um curso à distância, aí a pessoa me falou quatro horas, eu falei, você está brincando, que você vai dar uma aula de quatro horas, eu falando, não, não, professora, fique calma, são quatro módulos de 50 minutos, eu falei, uou, quem é que vai ficar, se não vai passar um filmezinho, não vai ter uma, é a mesma coisa, é uma aula expositiva, gravada no estúdio, bacana, com som legal, com iluminação legal, mas nenhuma novidade. Então, a gente confunde também a educação à distância com esta inovação, porque você tem mil formas de tornar essa escola, desses adolescentes de 13, 14, 15 anos, mais provocadora, mais pesquisadora, a educação à distância que eu vejo, na educação básica, ela não responde, e me preocupa isso, onde está o encontro com o outro, porque a escola, ela é o espaço de você conhecer o outro, reconhecer seu limite, senão você é criada aquela pessoa antissocial que está ali dentro de casa. Eu concordo totalmente, acho que a gente, o problema que está acontecendo é que a gente quer reproduzir no meio digital aquilo que a gente faz presencial. Isso já aconteceu no cinema, quando surgiu a fotografia, as primeiras fotografias eram as mesmas posições que os pintores obrigavam as famílias a ficar paradas durante horas, daquele jeito. O cinema, os primeiros filmes do Gordo e o Magro é teatro filmado. Agora, quando você vê o Hitchcock, que é a cena da psicose, é outra coisa, é linguagem. Então, eu acho que a gente não, independente da mídia que a gente use, toda mídia tem que ter uma linguagem, tem que desenvolver, a gente não sabe ainda. EAD é igual CPD, é igual DP, essa palavra tem que morrer e as práticas associadas a ela. Por outro lado, nós vivemos na sociedade da experiência, a gente quer experiência, a gente quer, você não compra um CD do Circo de Solé lá na Rua Augusta, você paga 400 pau para ver o Circo de Solé aqui no Vila Lobos, porque você quer uma experiência. Como chama a final do campeonato de futebol norte-americano, Super Bowl tem o horário de propaganda mais caro do mundo, mais caro de tudo. Por quê? Porque ninguém vai querer saber e ver o replay do Super Bowl, que é viver a emoção do Super Bowl. Então, o game, por exemplo, ele consegue trazer para a molecada uma puta experiência, sabe? E uma conexão. Hoje você não joga sozinho, você joga com um chinês lá do outro lado. Então, a gente tem que desenvolver linguagens, mas não pode abrir mão da essência da escola, a socialização, o espaço democrático, a experiência. Tudo isso é muito novo. a gente pensa que está usando uma tecnologia nova, a gente deu aula expositiva usando tecnologia. Então, os próximos, levou 50 anos para o Hitchcock fazer aquela linguagem que ele apresenta no psicose. Então, acho que a gente precisa desenvolver linguagens adequadas para diferentes mídias. Nada abre mão. a gente teve no SXSW, com o Felipe agora, e a palavra-chave era é preciso desconectar para se conectar. Nós somos seres comunitários. Então, a gente tem um problema. Eu tenho esse problema. Eu começo a ler um livro, dez minutos depois eu vou dar uma checada no celular. Então, a gente vai ter que precisar. Ou aprende a conviver com isso, relaxa e paga o psicanalista, ou você fala, eu tenho dois aqui, está aqui. Então, a gente vai precisar, tem um inimigo maior agora, que é esse bichinho que se antepõe à experiência. Mas os meninos também, quem tem filho adolescente que leva lá nas férias no camping, paga uma baita grana e solta, eles voltam pirados com aquela história. Então, a experiência atávica é fundamental para a nossa espécie. A gente só precisa criar significatividade em tudo o que a gente faz. E a gente está no controle automático, está no piloto automático. Então, não acho que seja bom nem ruim. Acho que tem que ter significatividade. E tem que ter o humano por trás. E esses EADs, essas coisas, tudo é caça-níquel, um horror, uma porcaria. E ninguém pensa que precisa de... Por que a gente fica vendo dez horas de Netflix e não aguenta vinte minutos de aula? Porque lá tem a narrativa, tem aquilo que o pajé fez com a gente, tem aquilo que o Exíodo fez com a gente e tal. A gente não construiu narrativas, não sabe construir narrativas. Todo mundo adora uma fofoca. Todo mundo adora uma fofoca. O fake news, o que é? A meme, o que é? Uma narrativa. Então, quando a gente voltar a contar histórias e retomar a conexão com o ser humano, acho que a gente vai voltar para uma civilização bacana. é uma área de aquário, sou hippie, né? Gente, queria... Já são nove e vinte, a gente já está um pouquinho além do horário, mas eu queria lembrar que a gente tem um café aqui do lado. A gente pode continuar a conversa ali, ou, enfim, se vocês preferirem continuar com as perguntas, a gente tem... Quantas perguntas? Duas? Duas. A gente vai ficar aqui até as dez, com certeza, então, como vocês acharem melhor. Abacaxi é a pilar e eu sou a uva. O que eu ia falar é que foi antes, porque depois já teve tanta coisa das empresas, é que, de fato, eu estou sentindo que as empresas também, porque ele estava aqui sentado falando da questão da empresa, as empresas também estão muito perdidas, estão muito perdidas. E a forma e o discurso que elas estão achando agora mesmo, está tendo essa semana, hoje, agora, nesse momento, está tendo o encontro da Microsoft. E o que é que eles estão trabalhando lá, nesse encontro, como uma coisa, assim, principal, que é onde eles estão se achando para chegar em alguma coisa que dê o norte? São os valores. Eles chamaram Richard Barrett, que estava aqui do Brasil, e eles estão trabalhando isso. Valores humanos. Isso está muito forte. E, quando o Miguel fala dessa coisa da narrativa, do significado, realmente, das escolas, eu sinto também, eu trabalho com ONGs, e trabalho com uma ONG que trabalha com jovem aprendiz, que tem necessidade e tudo. E o que é que acontece? Esses meninos vão para lá com uma super esperança e estão super interessados em aprender. Porque é um momento que está tendo ali uma educação que eles não estão pagando, uma educação mais bacana, e eles valorizam muito. Então, a gente também tem que olhar pelos diversos ângulos, contextualizar muito, para chegar em alguma opinião. Porque, realmente, é um mundo vulca mesmo, é complexo demais. Então, a gente acha que todo mundo tem celular, a maioria do planeta não tem celular. Nem luz elétrica, a maioria das pessoas do planeta não tem luz elétrica. Então, é a complexidade. E a gente tem que ter cuidado com esse olhar, de botar tudo dentro do saco de gato, tem que separar realmente. É por isso que é bom a gente se encontrar para conversar e trocar. A Pilar conhece bem a Quebrada, tem um trabalho legal lá com a moçada, não quer falar um pouquinho da meninada lá, das leituras? Da moçada da Quebrada, que você acompanha. Não, é porque tem... Primeiro, eu estou lembrando aqui de Years and Years, que quem me aplicou foi o Miguel, e que a gente vai ficando angustiado, quem assistiu Years and Years, assistam. Ele começa em 2018, termina em 2034. Mas o que é legal é que no final se descobre o seguinte, o que importa é o humano, é o afeto, é o estar junto. Então, eu conheci algumas experiências aqui em São Paulo, conhecendo uma São Paulo que eu não imaginava que existia, eu moro aqui há sete anos, e uma delas é na Zona Sul, de um jovem, muita gente que já ouviu falar, que chama Tiago Vinícius, que criou, junto com a comunidade dele ali do Campo Limpo, uma agência chamada Solano Trindade, e eles criaram uma moeda. Eu conheci o Tiago numa espécie de TED, na inauguração de um co-working ali da Paulista, do WeWork da Paulista. E aí ele falou, gente, vocês estão achando mesmo que trabalho colaborativo é uma coisa nova? Trabalhar colaborativamente para nós é bater uma loja, uma laje sábado, todo mundo junto. E aí ele começa a mostrar como é que as pessoas, reconhecendo uma comunidade, e isso me toca, porque depois eu fui lá conhecer, como que tem a questão do território, das identidades, de pertencer. Então, eles criaram uma marca que chama DLDC, que é do lado de cá, da ponte, e começaram a criar outra marca que já falaram, é de marca. Então, aqueles bonés com tudo desenvolvido ali. E aí as pessoas falam, mas é de qual marca? Eu falo, é de marca. É dessa marca, é de marca. E eles começam a produzir, aí começou o movimento das mulheres negras da região para fazer uma moda para a mulher negra, reconhecendo o tamanho, as curvas, o cabelo, as cores. Só que, em vez de um branco inventar isso e ir lá vender, elas desenvolvem a partir do fato, elas são dali, elas pertencem àquela cultura. E isso me chamou a atenção porque você, primeiro, não achava que São Paulo tinha lugares tão pobres, tão miseráveis, tão sem esgoto, ali, do lado de lá da ponte. Há 15 minutos, o Morumbi, eu acho. Sei lá, porque não tem muita coisa de direção, mas é aqui, gente. A gente andou nas ruelas, tudo com esgoto a céu aberto, o menino descalço, sem roupa, como eu vejo no Nordeste. E como nós, aqui em São Paulo, falamos, mas, gente, essa pobreza do Nordeste, eu falo, pega um táxi e anda ali. Mas, quando você chega ali, se eu me fixar só naquela pobreza, eu esqueço de olhar esse trabalho muito transformador que eles fazem. E aí vem a frustração. Falei, Tiago, qual é a relação aqui da agência Solano Trindade com as escolas? Ele falou, ah, Pilar, muito difícil. Ele faz coisas com o Mano Brown, ele faz coisas com o centro comunitário, com o centro de saúde, ele faz um festival todo ano, maravilhoso, na Praça do Campo Limpo, mas ele não consegue ter um trabalho sistemático com a escola. E aí aqueles meninos são os trabalhos, ah, esse menino é impossível, são os que trabalham melhor e mais criativamente nos projetos ali da agência. Então, eu, quando começo, a achar que está tudo muito ruim, eu lembro disso, assim, no micro, essas pessoas estão fervilhando e estão fazendo coisas que são muito transformadoras e que provocam de uma maneira ou de outra a escola. A ocupação das escolas aqui em 2015, ela é surpreendente, porque tanto as forças, as autoridades, quanto as famílias, falam, não, vai deixar 40 meninos de 15 anos, vai ser a esbórnia, daqui a três dias eles não vão suportar a bagunça, não vão suportar a falta de comida, a gente vem cá e tira eles. E eles inventaram uma autogestão. Quem visitou a escola ocupada foi, quando terminou, eu escrevi um artigo no UOL, quase me mataram, eu falei, gente, entrega a escola para esses meninos, vão aprender com eles. Eles inverteram a lógica. E logo que eles saíram e que voltou a antiga estrutura, voltou tudo ao que era antes, porque a gente não conseguiu aprender com aquilo que eles criaram ali. eu acho que a gente tem que estar com essa visão, a gente está aprendendo sempre, e você tem que estar com o olho aberto para esses movimentos. O André Gravata e a Virada Educação e o Movimento Entusiasmo, eles juntam cinco escolas infantis em torno, ao redor da Praça Roosevelt, cinco escolas públicas, e eles estão fazendo trabalho de território, a gente doou uma bicicloteca que sai da Praça Buenos Aires, onde tem uma escola pública que grande parte dos vizinhos não conhece, aí leva lá para a Praça Roosevelt, para a consolação, para uma escola que, inclusive, querem vender, que é a Gabriel Prestes, aí eles vão lá para a Praça da República, para outra escola infantil, os professores fazem um cortejo todo ano e eles vão fazendo essa mudança ali no pequenininho. E eu acho que essa mudança hoje, apesar do movimento hippie, a gente que era muito engajado falava que o movimento hippie era alienação, nossa, aqueles alienados ficam ali em Arembé, fumando maconha o dia inteiro, esquecem de fazer revolução, mas ali surgiram coisas maravilhosas de transformação e de inovação em relação a esse viver com o outro que é a nossa grande dificuldade hoje. Boa noite a todos, prazer, sou a Carolina, eu quero parabenizar todos vocês, sou fã de todos vocês. Na hora que o professor aqui atrás fez o comentário dele, me deu vontade de complementar, mas é porque eu também sou professora e eu também tenho empresa, então eu estou nos dois polos. E o que eu gostaria de complementar, que geralmente eu costumo fazer uma crítica e levar pra discussão, é a questão da avaliação, da prova. Ela é necessária porque realmente a gente precisa ter métrica da aprendizagem, mas o que eu, Carolina, observo e que eu trago sempre pra discussões dentro da minha empresa, que a gente trabalha com formação de professores, é como que a gente faz a leitura dessas notas. Para muitas escolas e muitos educadores, uma prova significa mudança de bimestre, mudança de um módulo, mudança de um capítulo. Aquela prova é dada, corrigida, entregue e não sabem fazer. A questão é não sabem ler dados, não sabem formar gráficos, não sabem interpretar. E aquilo ali é como se fosse um certificado de mudança, de passagem. sabe? E aí, quando a gente começa a trazer isso pra educação e conversar com os professores, eles falam, caramba, eu sempre fiz errado a minha vida inteira, realmente não estou avaliando os meus alunos. Tem diversas outras formas ativas de avaliar, além de uma simples avaliação ou prova e etc. Então, assim, eu queria trazer um pouquinho pra gente, talvez, se der tempo, conversar sobre isso, essa questão da avaliação, que realmente a gente precisa ter alguma métrica, mas tem diversas formas de a gente avaliar isso. E a questão também que ela trouxe da falta de atratividade pela escola, que eu costumo dizer também muito da pedagogia do afeto. Quando a gente pergunta pras outras pessoas, principalmente adultos, pra eles lembrarem quem era o professor, a professora que marcou a infância, que marcou a escola, vem a imagem do afeto, do carinho, do amor. Então, quando a gente apaixona pelo professor, pela professora, aquela matéria fica sendo a melhor matéria do mundo. Mas é porque o professor, ele muitas vezes te deu atenção, conversou, te cumprimentou, te abraçou. O simples fato de a gente abraçar pode mudar a trajetória de muitos alunos dentro da escola. Então, eram esses dois pontos que me deu vontade de fazer um complemento. Obrigada. O professor não descobriu ainda, o que parece não descobriu, que primeiro o aluno precisa gostar de você, pra depois gostar do que você fala. Porque é o afeto que nos une, são as sensações que nos unem. Então, no momento que nós, professores, eu descobri isso a duras penas há uns 20 anos atrás, dos 44 que eu estou na sala de aula, que eu comecei a perceber que os meus resultados eram muito melhores, os meus alunos nem sempre alcançavam os objetivos mínimos, e uma coisa que eu comecei a fazer nas minhas avaliações lá no passado, distante. Eu iniciava toda a prova e toda a minha aula colocando onde é que eu queria chegar com aquilo que eu ia ensinar. Eu colocava objetivos na luz e colocava objetivos na prova. Rapaz, arrumei uma confusão nas escolas que eu trabalhava, escolas particulares de grande porte aqui de São Paulo, não vou citar nome por razões óbvias, mas trabalhei em grandes escolas aqui, fui diretor de grandes escolas aqui de São Paulo, do Top Ten, do Triple A, aqui em São Paulo. Mas eu consegui convencer as direções das escolas, donos de escolas, de que essa metodologia funcionaria muito melhor, porque aproximaria, acabaria em parte com o conflito que ensina, professor, aluno. Não precisa ter conflito nessa relação. Ela pode ser uma relação de amizade, de camaradagem. Então, e outra coisa só para complementar também, a métrica que você se refere. A métrica tem que existir, mas a régua pode ser diferente. A régua com o que se mede é diferente. Meus alunos não são iguais, graças a Deus. Felizmente, não são iguais. Então, eles não podem se avaliar do mesmo modo, com as mesmas ferramentas. É uma bobagem isso nossa. E, repito, eu já cometi esse erro por 20 anos. Pois é, mas precisa acordar, a gente precisa acordar e fazer nossos professores acordarem. Eu sou professor universitário em licenciaturas. Meu Deus, é um parto de burro, eu costumo dizer para eles, é um parto de burro ter que explicar para eles que o problema de vocês não é conteúdo, nem o de vocês, nem o do aluno. Nosso problema é a transferência do conhecimento, usando as expressões lá do Pernault, Mohan e companhia, é a transferência. Como é que eu transfiro isso? Como é que eu transfiro o que eu sei para você? Se você não quiser aprender o que eu, não valorizar, não admirar o que eu sou e o que eu sei, você nunca vai aprender. Por que a gente fala isso de filho? Filho, olha o exemplo que o pai dá. Claro, ele admira o pai, ele olha o que o pai faz. E se o pai não se imbuir desse espírito, não vai ensinar nada nunca. Acho que a gente já falou da questão da avaliação, e há outras formas de avaliar, por exemplo, três dos últimos prêmios Nobel vieram com ideias de avaliação comportamental, de economia, que é o Kahneman, por exemplo, ele avalia comportamento, ele não avalia as métricas. e a questão dos números, ele é bacana, é importante, é uma referência, mas ele não deve ser uma diretriz, ele deve ser só uma referência. A avaliação qualitativa está aparecendo cada vez mais um outro tipo de forma de avaliar, o próprio PISA está começando a trabalhar a criatividade, enfim, a questão da avaliação é dar valor, você está dando valor ao quê? E muitas vezes o que tem valor é a conexão entre as pessoas e isso não se mede. Então, para que eu não pareça hippie, eu estou sempre olhando o que o Banco Mundial está fazendo, e o Banco Mundial está começando a trabalhar uma outra forma, a gente percebe que trabalhar PIB, por exemplo, o Chile teve um PIB ótimo, mas aí quando você vai ver a distribuição de renda e você vai ver que uma pessoa está morando em um apartamento de 17 metros quadrados, pagando 350 mil reais reais nesse apartamento, você vai avaliar quando você for dormir naqueles quartos ali. Não adianta o Chile ter aqueles índices se as pessoas estão dormindo de pé. E a China, a mesma coisa, o Japão, a mesma coisa. Então, tem coisas que são intangíveis, que são subjetivas e que não se medem. Mas a gente mede, você sabe, quando alguém é bacana, é fraterno, e isso não é quantificado. Então, é isso. Acho que vamos terminar, porque o pessoal precisa ver a novela. Selva de Pedra. Bom, gente, ainda temos ali o café, até as 10 horas. Queria agradecer muito a presença de todos vocês aí, a paciência até o horário. e espero encontrá-los em eventos futuros como este. Muito obrigado. 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 Obrigada.